Estão vendo aqui, pessoal, o Adriano já está arrumando. Como é que você chama isso aqui, Adriano? Essas tábuas aqui? Essas são as pranchas. Prancha. Qual é o funcionamento agora, Adriano? Isso aqui tem que maniar ela para o ônibus não empurrar para frente. Ah, tu segura ali. Segura ali, que o ônibus sobe e daí não empurra para frente. Interessante. Fazer aqui as pranchas que seguram, que dão acesso aqui à embarcação. Que sobe o ônibus em frente. Ah, tá certo. Então vamos subir um pouquinho aqui, pessoal. Mostrando para vocês aqui a... Mostrando aqui a barca. É chamada de barca ou balsa aqui, Adriano? Aqui é balsa. Balsa? É balsa. Ah, tá certo. Tem uma caixa de colete. O que eu queria te dizer? Quantas vezes por dia, mais ou menos, tu passa essa travessia aqui? Ah, não tem base certa por dia. Mais ou menos. Tem dias que passa bastante, mas é uma base de uns 10 carros. Bais, tudo no braço, Adriano. Tudo no braço. Vejam só, pessoal, por isso que o canal Paulo Dolis é muito importante e preocupado é mostrar esses valores que a nossa terra tem. Mostrar esses valores que são essas pessoas que às vezes trabalham aqui quase no anonimato. Porque as pessoas chegam aqui, passam, né? E depois vão embora. E nem sabem. Às vezes ficou um barqueiro lá, que tem família, que vive sozinho aqui nessa região, né? E estão enfrentando essas coisas, né, Adriano? Mas vai fazendo as suas vidas aí, né? Enquanto a gente vai mostrando aqui, coisa assim. Aqui você está vendo, então, um tanto quanto da extensão aqui. Estou caminhando por cima da balsa aqui, ó. A travessia do rio. O pessoal passando lá. Isso aí. Isso aí, pessoal. Lugar muito lindo aqui. Dá para filmar aí ou não? Posso filmar? Pessoal usando aqui também para usar uma embarcaçãozinha. Que beleza, né, pessoal? Olha a alegria e a beleza que tem do lugar aqui. Mas vamos lá, então. Nós vamos aqui enquanto o Adriano está preparando lá. O Adriano está preparando a travessia do ônibus que daqui a pouco vai passar um ônibus pesado, né? Vai passar por sobre esse local aqui, né, Adriano? Como é que é para ti, Adriano? Essa vida aqui, nesse lugar, assim? Ah, é para mim que nem tem casa. Tem casa. Acostumou? Acostumou. Até às vezes eu saio uns dias, dois dias e já sento falta. Sente falta. Sente falta. Que legal. Para cá, essa parte do rio aqui, Adriano, que vem aqui para trás para nós ver. E aqui tem uma coisa importante e bonita aqui que o Adriano sustenta e guarda. O que é a bandeira do Brasil, Adriano? Essa aí é a bandeira do Brasil que nós temos que ter, cara. Tem que ter a bandeira do Brasil aqui. É. Muito bonito isso aí, né? Então, quando... Ah, histórico, né, Adriano? Que essa água, ela passa por toda essa parte aqui, né? Quando enche aqui, né? É, isso aqui tapa tudo. Enche tudo. Vai até onde? Mas mesmo mostra com a mão para o pessoal que assistiu do canal Paulo Dóris, hein? Não tem onde alcance aqui. De altura. De altura desse pé de salso, hein? Vejam bem, pessoal. A altura que essa água, ela toma, porque daí a gente estava percebendo na hora que o Adriano falou que vai até a casa dele lá, né? Vai até lá em cima. É lá em cima. Então, você está com quantos anos de barco, então, Debalce? Tem uns 35 anos. 35 anos. Qual é o momento mais difícil que você já encontrou aqui, né? Aqui, Adriano? Olha. É, tem momentos bravos, mas... Já pegou chuvarada, essas preenchentes temporais, essas coisas? É a mesma coisa que quando tu está num quartel, tu fazer um campo. Ah, sim. Enquanto tu está lá, parece que está ruim, mas depois tu está risado. Pessoal, eu vou dar licença aqui. Canal Paulo Dóris, agora vê a travessia do ônibus que está para se suceder aqui nesse momento, esse local. O ônibus vem se aproximando lentamente. Então, nós vamos... Olha o pessoal do ônibus aqui. Pessoal, boa tarde. Aê, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Um momento histórico aqui, então, trazendo para todos vocês que, frequenta o canal Paulo Dóris, a travessia do ônibus aqui na pausa, que é um momento muito importante, quase arrasta aqui a traseira do ônibus. Agora o Marcos vai ajeitar tudo aqui, vai botar as pranchas para um lado, tira a outra prancha para o outro lado. E aqui nós temos um ônibus aqui, que está... nesse momento vai ser... Você vai aí? Não, eu vou ficar aqui gravando daqui. As pranchas ficam aqui, então, né, Marcos? Fico. Então, o ônibus pesado, muito pesado o ônibus, né? E agora é melhor que no dia, é hora de ir embora. Hora de ir embora. Vai embora, então. Deixa um abraço para o pessoal do canal do Paulo Dólez aqui, Marcos. Um abraço, pessoal. Se inscreva e deixa o like aí. Isso aí, gurizada. Para ajudar o amigo. Vamos lá, gurizada. Vamos que vamos. E a balsa vai se deslocando. A água vem quase aos meus pés aqui, ó. Um momento muito lindo. Um momento importante. Aí, Adriano. Dá um tchauzinho para o pessoal aqui, ó. Eu acho que apagou o ônibus ali. Nós vamos acompanhar, então, vocês que fazem parte do canal do Paulo Dólez. Esse momento da travessia. Vejam só a força da natureza e a força do homem. O ônibus vai se deslocando. Nós vamos pegando imagens para vocês aqui. Dessa travessia bonita. O que eles fazem com chuva aqui, pessoal. O importante é a coragem desses homens. É ressaltar aqui o meu sogro já falecido, Helmut Lenhardt. Homem de bravura, de coragem, que muitas vezes sentado lá, meio arremangado. E às vezes, quando a gente está meio arremangado, lembram dele. Ele vinha aqui com o tempo feio, com chuvarado, com trovão. E era um homem desbravador, um homem de coragem, que deixou marcas e sinais de responsabilidade, né? Naquela época, muitos anos atrás, passados, era muito difícil isso aqui, né? Então, vocês vejam só o que o homem sozinho fazia, né? Então, fica essa homenagem póstuma aqui ao seu Helmut Lenhardt. É, faz parte aqui da família aqui dessa região e com muita coragem desbravou esse lugar e fez como o Adriano está fazendo hoje, dando sequência, né? O Adriano, acho que por um lado é meio parente dele, né? No final do Helmut, é sobrinho. Então, fica o legado, né, pessoal? Dessas coisas boas, essas coisas importantes, dessas maravilhas. E aqui você vai acompanhando pelo canal Paulo Dollens esse momento. Você pode até ver a sombra da ponte que fica sobre a água. Um momento ímpar, um momento importante, um momento bonito. Onde você vê também pessoas com seu barquinho. O pessoal tem esse costume de pegar um barquinho com a família e vem passar por aqui. O pessoal se aproximando aí, ó, bem-vindo ali. Você vê que o rio serve de transporte, serve de... também de turismo, de alegria. Pessoal aqui, então, abanando aqui para o canal Paulo Dollens mostrando imagens. Beleza aí, ó. Esse é o Brasil. Esse é o Rio Grande do Sul com as suas belezas naturais, com as suas riquezas, com as suas coisas lindas. Mostrando para todos vocês as belezas que esse país tem, que esse Rio Grande do Sul tem. Olha o barulho da água aqui, ó. Olha aí, pessoal. Você que faz parte do canal Paulo Dollens gravando esse vídeo para o canal do YouTube para todos vocês. Olha o pessoal aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Posso gravar vocês e as crianças também, não? Pode. Então tá bom. Como é que é para vocês? Vocês moram aqui na região? Moram onde? Como é que é? Não, tenho paciência. Tem uma casa aqui. Tem uma casa, hein? Como é que é seu nome? Clóvis. Seu Clóvis. O meu é Adrien. O Adrien. E a gurizada toda, hein? Boa criançada. E essa gurizada tem medo da água, hein? Ou não? Adoram. Adoram? E esse aqui? Esse aqui é mais ainda. É. Como é que é o nome do pequenininho? Seu Gonçalo. Ô, Gonçalo. Tu vai aparecer no canal do Paulo Dollis no YouTube. Vocês procuram lá. Então a gente está aqui gravando essas imagens bonitas. Mostrar para o Brasil e fora do país, né? O canal do Paulo Dollis agora está fora do país. Mostrando essas belezas naturais que temos, né? Nós no Rio Grande do Sul, gaúcho, aqui temos que mostrar para esse Brasil velho aí, né? Isso aí. As belezas e as qualidades e a força, a coragem que eu estava agora há pouco retratando. Do Adriano aqui com frio, com chuva, com temporal. Ah, o ônibus vai indo lá, pessoal. Olha que imagem bonita. O pessoal aqui na sua canoa, né? Sim. Com o barquinho aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, então. Deus abençoe vocês. Sigam lá o canal Paulo Dollis no YouTube para vocês terem essas imagens bonitas desse momento lindo. É isso aí, ó. A família toda desfrutando da alegria, da beleza. Não dá para o que eu rio. Aqui, dá para o que eu rio. É? Dá o rio. É isso aí. Não tem perigo sem coleta, hein, pessoal? Ah, o colete está tudo ali. Tem colete aí. Ah, tem colete aí. E esse aqui está firme na corda aí, ó. Olha o Gonçalo que firme na corda aí, ó. Que beleza. Está mais firme que todos. Firme que todos. Que beleza, né, pessoal? Então, a gente já está participando desse momento aqui, gravando esse vídeo exclusivo para o canal Paulo Dollis. Com certeza, depois, estará também no canal Zé do Café lá no YouTube, no meu amigo André, depois, quiser participar desse momento importante, né? Nós estamos, então, aqui, chamado Passo de Clara, trazendo para você esse vídeo tão bonito, né? Mostrar essa natureza, mostrar a presença das pessoas. E o amigo Adriano está vindo lá, pessoal. O homem não é fraco, não. O pessoal está indo aí, ó. O pessoal, então. Um abraço, pessoal. Olha que beleza, ó. Maravilha, né? Essa é a diversão. Então, por que nós vamos nos preocupar com coisas grandiosas, né? Se as coisas boas e simples da natureza nos fazem tão bem, né? Então, é isso aí, pessoal. Temos por aqui, então, fazendo esse momento. Vamos aguardando o Adriano lá, ver se ele consegue voltar. não é fácil, né? Um homem só movimentando toda essa... E lá vem ele com a barca, trazendo a balsa no braço. Esse é forte. Mostrando para vocês aqui, então, mais uma vez esse vídeo exclusivo aqui do canal Paulo Dóris, trazendo essas belezas naturais para você e agradecendo você também por estar nesse momento aqui. O Adriano vem vem pulseando o barco velho, a balsa velha. Não é fácil, mas ele chega daqui a pouquinho aqui. Ele vai chegando daqui a pouco e vai mostrando para todos nós a importância que tem desse trabalho que é feito aqui no interior do Rio Grande do Sul, no interior da nossa cidade onde eu moro aqui. Então, tá bom, pessoal? Eu acho que por hoje era isso. queremos agradecer você que esteve comigo até esse momento. Fica aqui, então, meu agradecimento a todos vocês. E nós vamos trazer novamente a ponte, aquela que eu tinha falado. Aí descobri agora aqui, pessoal, antes de editar o vídeo, que essa é a ponte é a segunda, é a primeira ponte da América do... Meu Deus! Da América Latina. Estou aqui com a minha esposa, Ana, ela não quer aparecer muito. Ela está me dando umas dicas aqui, por isso que a gente está informando a vocês. Então, você que já é inscrito no canal, Paulo Dollis, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, é importante para o canal, para que a gente possa trazer momentos assim de alegria, de felicidade, momentos de muita paz. A natureza nos traz a paz. A natureza nos traz alegria, ela nos fornece aquela paz interior que nós tanto precisamos dentro de nós. E é isso que o ser humano precisa, aos poucos e conquistando essas belezas que a natureza tem, que a natureza nos mostra, que a natureza nos permite. E assim nós vamos fazendo que a cada admiração, a cada contemplação que a gente faz na natureza, a gente vai louvando e agradecendo o Criador, porque sem ele nada podemos. Então, agora nós estamos vendo o Adriano está voltando ali. Devagarzinho, não mais, né Adriano? Está devagar a coisa, hein? Está devagar, mas bem-vindo. Imaginam só, pessoal, uma travessia dessas com tempo, com chuva, com temporal. Como é que esse homem sozinho aqui no braço movimenta essa enorme estrutura aqui, bem-vindo, se deslizando lentamente, se aproximando aqui das pranchas. Vejam só que beleza. vou sair daqui capaz de me molhar as bombachas. E aí, Adriano, como é que você sentiu lá? E ela, por incrível, que parece ela tem mais de 20 mil quilos. É mesmo? Mais de 20 mil. Esse barulho é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. É gente cruzando de moto por cima da ponte ali, algo interessante. Mas então é isso, Adriano. Sempre estão fazendo esse trabalho. Sempre, Adriano. joga um pouquinho mais para ali. Não tem briga dessa barca que você está andando? Não, não. Ai, que até porqueira. Puxei o freio. Puxou o freio de mão. Então aqui temos os coletes de salva-vidas, né, Adriano? Isso. Para não ter problema nenhum. Aqui tem as instruções, desembarque do pessoal, embarque do veículo, né? Acionou o freio de mão, né, Adriano? Isso aqui é tudo fiscalizado pelo Ministério da Marinha, né? É. E para cá, Adriano, tem pescado alguma coisa? Tem dado algum peixe por aqui ou não? Algum pintado dá. É mesmo? Dá, as pintadinhas dá. Mas que beleza, pessoal. O pessoal lá do Ceará, lá do... O pessoal meu... A Márcia Guiar lá e o Marcelo, o pescador. Vocês vão ter que fazer um... Não pega com o Adriano que o homem é forte aqui, Marcelo, ó. Ele não tem moleza aqui. É um... O cara tem um canal lá, Adriano. E ele é metido a pescador. Ele é mulher. Maria Guiar. Dona Maria Guiar e o seu Marcelo lá. Tem bastante raia aqui também. É? É. As raias dão grande. Raias dão desse. Vamos girar para campo aqui agora, Adriano, para nós mostrarmos esse outro lado aqui assim. Que beleza, né? Agora, com todo esse sacrifício que tu passa, né, Adriano? Todas essas dificuldades que tu passa. Mas tu tem uma natureza privilegiada aqui também, né? É. A natureza não tem coisa igual, né? Não tem coisa igual, né? Qual é a mensagem positiva que tu deixa para esse pessoal que assiste o canal Paulo Doris aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e fora do país? O que é que tu podia dizer para esse pessoal com questão a enfrentamento, ter coragem, força, essas coisas. Você que está sempre aqui na luta, uma luta difícil, que não é fácil, Adriano. O que é que você tem para dizer para o pessoal aqui? A melhor mensagem que tem é não desistir. Não desistir. Não desistir. Sempre enfrentar que a coisa cada vez fica mais fácil. Mais fácil. Tá bom, Adriano? Então, nós queremos do canal Paulo Doris te agradecer, tua gentileza. É um prazer. Por estar aqui. Com certeza, nós voltaremos outro dia para presenciar teu trabalho, né? É importante que o país todo, que fora do Brasil, percebam esse trabalho que tu faz, né, Adriano? Sim. Na questão de reconhecimento de valor que o homem tem, né? E o pessoal é convidado para fazer turismo. Turismo, né? Olha que beleza, né? O problema é essa tal de pandemia agora, né, Adriano? Que deixou um chumeio com as borrachas, com as bombachas, meio. Mais fácil. Mas passa, né? Tudo passa, né, Adriano? Pessoal, muito obrigado, então, você que faz parte do canal Paulo Doris, diretamente aqui do estado do Rio Grande do Sul para todo o Brasil e fora do país. Fica, então, aqui, nosso forte abraço e que a paz do Criador esteja conosco. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.